Ora viva, ora viva, sejam todos bem-vindos na Liga dos Campeões Africanos, entre Petro de Luanda, Tepê Masembe, e aqui a TVB, elas tem o presente de levar todas as imagens para si, porque aqui, juntos criamos a nossa imagem, o futebol vai pegar fogo, porque a bola já está com Petro de Luanda, o Gumac, o Gumac pega, passa a bola para Quineto, Quineto já travou, olhou, deu para Tocaneiro, Tocaneiro, pega a bola, faz o corredor, passa a bola para o nosso Gibele, Gibele, passa o primeiro, passa o segundo, cruzamento, o tag, a bola vai para fora, aqui o futebol vai pegar fogo, porque a TVB, elas levam o futebol para si, juntos criamos a nossa imagem, quem fala para você, o Martinho Toloco, ora viva, muito obrigado, estamos juntos. TVB, juntos criamos a nossa história.